Olá queridos amigos, se no capítulo 23 nós refletimos em nossa salvação pela morte de Jesus, no capítulo 24 podemos experimentar a vitória sobre o poder da morte pela sua ressurreição, porque o túmulo está vazio, ele vive e reina entre nós, para sempre. A certeza da ressurreição de Jesus, totalmente explanada pelo evangelista Lucas, nos certifica ainda mais que em breve Jesus voltará. Assim, ele o prometeu, assim ele o fará. Até sua morte, o ministério de Cristo durou três anos e meio. Durante este período, mais de uma vez Jesus ressaltou o fato de ter que morrer e ressuscitar ao terceiro dia. No entanto, os discípulos não estavam prontos para ouvir essa verdade. Os judeus, de modo geral, também não estavam, porque o Messias que eles esperavam era um general militar, queria redimir Israel e reerguer e libertar o oprimido da perspectiva política. Os discípulos que estavam ao caminho de Emmaus exclamaram, Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Lucas 24, 21 Observe o contraste. Enquanto os seguidores duvidavam da sua promessa de ressurreição, Os opositores estavam temendo o seu cumprimento e até se esforçando para ocultar o cumprimento. Os próprios sacerdotes estremeciam por temer que o próprio Cristo ressuscitasse dos mortos e aparecesse a eles outra vez. Enquanto isso, os discípulos que, por três anos e meio, andaram com Jesus, que com ele comeram, que de perto não apenas viram, mas realizaram muitos milagres, lamentavam o Cristo padecido. Meus queridos amigos, a história não pode se repetir. A promessa do breve retorno de Jesus é o que mais traz alívio para nosso coração. Por esta promessa, nós pregamos, nós cantamos, nós exultamos e, por isso, jamais podemos permitir que a certeza do seu cumprimento seja minada por qualquer ideologia que tente enfraquecer esta esperança. O retorno de Jesus é certo e, em breve, ele voltará. Mas será que, assim como os discípulos que caminhavam rumo a Emmaus, estamos tão cegos pelos problemas do mundo que não vemos o óbvio que está diante dos nossos olhos? Escute, os sacerdotes lembraram-se de que, até ali, as predições de Cristo tinham se cumprido. Quem poderia dizer que esta também não aconteceria como predita? A profecia dizia que Jesus nasceria de uma virgem. Ele nasceu. Dizia que ele morreria no madeiro. Ele morreu. Dizia que ele iria ressuscitar. Ele ressuscitou. E, por fim, diz que ele voltará. Então, espere. Ele vai voltar. Bom, assim terminamos o livro de Lucas. Que fantástica aventura, estudo deste livro maravilhoso. Obrigado por me acompanhar todos os dias. Amanhã começamos o Evangelho de João, que também será bênção. Lembre-se, o que realmente importa é você ouvir a voz de Deus, estudando a sua palavra todos os dias. Faça isso e que Deus abençoe você com o conhecimento, com a verdade e com a salvação. Amém.